Guilherme Neves Briggs é um ator e desenhista em um grande nome da dublagem brasileira. Ele é a voz de muitos personagens conhecidos, tanto no cinema quanto na televisão. Também chegou a dirigir diversos filmes. Mas vamos falar um pouco sobre esse grande dublador. Bem-vindo ao Acervo Virtual Geek. Não esqueça de deixar seu like, isso ajuda muito o canal a trazer novos vídeos. Filho de Sueli Neves e Henrique Briggs, Guilherme Briggs nasceu em 25 de julho de 1970, na cidade do Rio de Janeiro. Briggs gostava da vida artística desde muito cedo. Quando criança, brincava com seu pai de rádio-teatro com um gravador, onde ambos faziam vozes contando histórias e tocavam músicas com violão. Segundo Briggs, seu pai era um grande incentivador das artes e o apoiava muito em suas criações, tais como seus desenhos, uma característica de Briggs que exerce até os dias atuais. Esse uniforme é meio feinho. Pronto, um colete de lã. Ou vou de suéter. Na juventude continuava criando seus desenhos, além de ser um grande amante da cultura nerd. Entre as coisas que mais gostava, estava Star Trek. Justamente, uma grande curiosidade aconteceu. Quando foi lançado o filme Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa, uma amiga sua publicou uma carta no jornal, criticando a dublagem da produção. A carta acabou sendo publicada no jornal, o que chamou a atenção dos estúdios responsáveis por esta dublagem, a tão conhecida VTI Rio. Isso acabou resultando em um convite dos estúdios para a amiga de Briggs junto a ele, irem visitar os estúdios VTI, onde acabou conhecendo e trabalhando em um futuro próximo, com o saudoso Valdir Santana. Foi lá onde Briggs teve uma oportunidade de estágio e, posteriormente, acabou trabalhando no local. Em 1991, Briggs já estava trabalhando na VTI Rio. Foi neste momento onde conheceu quem iria se tornar seu padrinho na dublagem, o saudoso grande dublador Orlando Drummond. Briggs revelou algumas vezes que ficava observando Drummond trabalhar e viu um grande profissional, além de ser um ótimo amigo. Sempre que conversavam, Drummond falava para ele que um dia iria levá-lo para dublar na Herbert Richer. O primeiro personagem fixo que Briggs dublou foi o Worf, de Jornada nas Estrelas à Nova Geração. Já em desenho animado, o primeiro personagem foi o Icky, de Icky the Cat. Seis e meia, jantar comigo, não dá para cancelar outra vez. Olhar para o teto e até mergulhar lentamente na defensa. Em 1994, Briggs teve uma surpresa ao encontrar Drummond, pois havia chegado o dia em que ele o levaria para a tão grande Herbert Richer. Assim sendo, acabou indo com Drummond, que o ajudou a conhecer a empresa e os diretores da Herbert. O meu nome é Optimus Prime. Somos organismos robóticos autônomos do planeta Cybertron. Briggs acabou se tornando o locutor da Cartoon Network Brasil, e mais tarde fez locuções para Som Livre e Rede Globo. Eu só quero que saiba que embora você tenha tentado me eliminar, vingança não é uma ideia que cultivamos em meu planeta. Infelizmente, em 1997, o dublador e ator Alexandre Lipiani veio a falecer em um acidente de carro. Então Briggs o substituiu como o dublador de Clark Kent na série Lois e Clark, As Novas Aventuras de Superman. Em decorrência disso, ele começou a ser chamado para fazer diversas outras dublagens de Superman. É mesmo, mas não é assim que eu me lembro. Prometo a vocês que nunca vou esquecê-los. Ele, pouco a pouco, foi fazendo diversos personagens marcantes nas animações e também dublar grandes nomes do cinema e em muitos filmes. Eu juro, moço. Eu também estou falando sério. Eu estive lá na morada de sete, a cidade dos mortos. Ele também é a voz do narrador da série infantil Teletubbies. E em 2001, passou a trabalhar também como diretor de dublagens. Entre alguns de seus trabalhos na direção, estão a trilogia O Hobbit. Em seu trabalho como blogueiro, ele produz o teatro de bonecos, vídeos e imagens de humor usando seus brinquedos. Por conta desse trabalho, ele acabou vencendo em 2009 e em 2011 o prêmio Top Blog, de melhor blog de humor pelo júri popular e pelo júri acadêmico. Parece que alguém enfiou a mão na minha garganta, arrancou meu intestino delgado, puxou pela minha boca e rolou no meu pescoço. Briggs é tido com muito carinho e respeito por seus colegas de dublagem. Sempre recebendo muitos elogios de todos, além de ser sempre muito simpático e carismático em todas as entrevistas que dá. Ele ainda mantém sua arte nos desenhos e frequentemente posta em suas redes desenhos novos, todos muito bem feitos e de grande qualidade. Não vou perder tempo com esse tipo de coisa, tá? Dois mil anos de civilização e não tenho uma ideia melhor? Que vergonha! Vergonha! Briggs se mantém dublando até os dias atuais, o que deixa todos muito contentes. Tá vendo, Maurício? O senhor Alex estava penteando seu amigo. Olha pra ele, ele é tão fofinho! Esse foi uma pequena homenagem ao profissional Guilherme Briggs, grande dublador, ator, locutor, desenhista, tradutor, blogueiro, youtuber e diretor de dublagem. Mas queremos saber de vocês. Sabem de mais curiosidades sobre ele? Qual a sua dublagem preferida? Deixe nos comentários. Esse foi mais um vídeo do canal Acervo Virtual Geek. Não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito a trazermos mais vídeos para o canal. Acervo Nos Jatos Mont Москвos Acervo Floriana Acervo A CIDADE NO BRASIL